e agora mais uma serra comuna comune italiana seria a serra do brasil né e ali está a parte antiga esse portal lindo que para entrar nele não passa carro nem moto agora tem que fazer a pé e vamos conhecer caúcho na europa conhecendo mais um pedacinho de itália e aqui é vendo a cidade nova né e aqui dentro da parte histórica da cidade comente de celular que compartilhe um pedacinho de europa um cantinho de itália mostrando as estruturas com uma coisa bem legal é porque elas são feitas com barro tijolo outras pedras e não tem cimento e não tem ferragem é um material é só o tijolo a madeira aí e tu vê essas olha só olha a loucura de altura essas coisas de tamanho aí deixe seu like e comente e compartilhe é obra com qualidade lembra quando eu falei que as estruturas não tem concreto olha só é madeiramento e tijolo e tijolo aí virou assoalho em cima olha isso aí gente ó e agora é claro lá por dentro hoje com a mordonita que mudou tudo hoje eles usam concreto né faz piso mas a estrutura original é assim ó madeira tijolo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.